O artista aqui, ó, irreconhecível do que ele passou na vida, ele tá na letra, então vale Muito a pena interpretar o que tá por trás dessa letra, o que passou na época que ele escreveu essa música Olha, eu acho que o chefe mandou bem na cozinha e ele mandou bem aqui na música, foi, todo mundo gostou, né? E tudo isso em prol do asilo da dona Cinda Costa, e os parabéns pra ela, muito mérito É, 103 anos E muitas pessoas vieram aqui por causa dela, inclusive ela não pôde estar, mas teve um artista que representou muito bem aqui Por tanto, eu fico feliz em saber que a gente atingiu, pelo menos, o nosso objetivo, né? Que era ganhar essas coisas assim, lá pra ir assim, a giro, né? E, esqueci de falar, minha mãe também tem 100 anos já Olha só! E ela que faz minha roupa do show, fazia, né? Agora eu não vou falar mais Olha! Mas ela tá bem consciente e que saiu em graça Quantos anos faz que você interpreta músicas do... Ah, deixa eu falar, rapaz, eu tenho 65 Gente, muito, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado E eu tô aqui com o senhor Tucunduva, que é presidente do Rotary Gostaria de saber das suas impressões sobre esse evento Bom, o evento foi maravilhoso, né? Eu acho que nós viemos aqui num grupo grande, representando o Rotary Clube Mas deu pra perceber, primeiro, a organização, fantástica Segundo, independentemente da organização, foi o próprio motivo do evento Que é contribuir, né? Com essa entidade tão importante pro nosso município Tão importante é pro acolhimento da terceira idade Então foi fantástico, foi uma noite muito agradável, muitíssimo agradável O Chico mandou bem a dessa? O Chico mandou bem a dessa, aliás, como sempre É um grande artista da nossa cidade Que a gente deveria sempre enaltecer Eu tenho a certeza que é um artista que agradaria a todos os tubos Fiquei muito feliz em estar aqui presente Pode estar presente com todos vocês Parabenizo os organizadores E tenho a certeza que todo e qualquer evento como esse A gente sempre deveria prestigiar E sempre nós estaremos presente O pessoal internacional sempre participando, né? Ah, com certeza A gente não pode ficar fora de uma iniciativa ímpar como essa Acho que o Paulo está de parabéns Além do jantar maravilhoso Um cardápio muito especial, né? Como sempre ele é excelente no que faz Acho que a iniciativa é fantástica Todos os empresários da cidade devem participar de iniciativas semelhantes Porque é muito bom a gente ser útil Ser relevante na sociedade onde a gente está inserindo A gente está inserindo Gostando do show? Tá gostando do show? Tá gostando do show? Gostou muito, gostei. Muito bem, muito bom. O que você acha de tudo aquilo de presente lá pra Dona Costa? Olha que benção, que maravilha. E vem mais aí, porque todas essas empresas se comprometeram a doar alguma coisa. Fraldas, a maioria é fralda. E pelo menos umas 1.400 fraldas ali. Muito obrigada a todos. Obrigada ao senhor, senhor Carlos, por se dedicar tanto. O chefe Paulo, que me pôs pra trabalhar, viu? O Paulo, porque cedeu o local, né? E fez essa comida maravilhosa que todos com eles. E todo mundo elogiando, a minha equipe aqui, todo mundo elogiou. Todo mundo gostou da comida aí, não? Tava boa? Ótimo. O senhor também foi ótimo. O senhor. Olha o sorvete. Agora sorvete, pra acabar de batar. Tá até passando no outro, tanto que ela dançou. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ah, depois vai poder dar uma palhinha lá. Tá gostando? Olá, olivã. O senhor olivã. O senhor já foi presidente do Rotary Nosso aqui, é isso? Sim, já fui presidente. Presidente do Rotary, presidente do CDL. E estamos juntos, prestigiando, todas as entidades que fazem parte e que querem ajudar a nossa comunidade. Olha, eu tô aqui com o empresário do Guarujá, o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ricardo Rios. O que você achou da festa? Quais as suas impressões? Eu achei espetacular. Muito boa a iniciativa. Realmente é muito importante os empresários da cidade poderem colaborar com entidades da cidade. E o Paulo fez um trabalho excelente poder ceder o espaço, fazer uma boa comida, um bom espetáculo de busca nacional, muito bem interpretada. Pelo Chico, né? Pelo Chico, que faz o cover do Neymato Grosso, que, na minha opinião, ele canta tão bem ou melhor que o Neymato Grosso. Olha, que bacana. É de empresa horária. É do Guarujá, a prata da casa. É, eu acho que ele é de gente de Carvalho, não é? É, conheço ele já dentro da festa da Tainha, trabalha muito bem. E o importante é que ele conta um pouco das histórias das músicas. da iniciativa que foi nesse dia, porque nós temos, nós como empresários, devemos contribuir com a cidade, com aquelas instituições que necessitam do nosso prestígio, da nossa colaboração. E o que você achou da comida? Estava boa? Estava uma delícia. O sorvete delicioso, a comida também. Ah, legal. Muito bem. E o show? Maravilhoso. 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 O Chico é muito bom, né? Ótimo. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi um evento feito a quatro, não, a várias mãos, né? O que você achou do evento? Carlos Ricks, eu fiquei super emocionada, eu achei que foi uma confluência de pessoas do bem aqui, todo mundo empenhado em contribuir, em trazer alguma coisa pra, né, um alento pra essa instituição e sobretudo as pessoas se confraternizando, as pessoas brincando, as pessoas conversando, trocando ideias, fazendo novas amizades e olha, eu te parabenizo imensamente ao Paulo também do restaurante e eu espero que isso aconteça muitas outras vezes. Eu recebi muitos, muitos elogios aí, ouvi muita coisa boa e isso precisa ser repetido assim, talvez mensalmente, eu acho que as pessoas vão lá mais. A vontade que dá é essa, gostou do show do Chico? Sim, amei, é incrível. Mais uma voz, é claro que eu tô afim, a noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Bom, o evento bacana, tudo tava perfeito, desde o serviço aqui, da comida, foi tudo sensacional. O show foi nota 10, nota mil. Nota mil show. Nota mil show, muito bacana mesmo. É o Chico, os nossos músicos estão ali comendo agora. Chico, todo mundo gostou, hein? Sensacional. Mas o principal que é pra ajudar o lar, que é a parte muito importante aí, que a gente não pode deixar de apoiar, uma causa tão nobre como essa. Valeu, olha, muito obrigado por sua participação e pela sua ajuda. Eu pessoalmente sou testemunha do quanto você colabora com a gente aí em todo esse tipo de coisa. Valeu, viu, Clínio? Eu só pediu mais um e lá vem. Agora fica comigo, que vê se não descuida de mim, vê se ao menos me encorre, mas não me mastigue assim. Muito assim, rasgou de fora, me vou de novo. Os homens se correram, bicho pega-se, que caro bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Como sou? Nunca vi ração de cobra, recorre de novo. Os homens se correram, bicho pega-se, que caro bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Quando eu estava pra você, de vez em quando eu vinha, eu vinha mais dizer. Ai, meu Deus, como eu queria, que esse cara fosse homem. Ai, nada machucado a lá. Ai, mamãe é que sou eu, mamãe é que sou eu. Sou homem, como agarro, eu sou. Nunca vi ração de cobra, recorre de novo. Os homens se correram, bicho pega-se, que caro bicho come. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, eu sou é homem. Nunca vi ração de cobra, recorre de novo. Os homens se correram, bicho pega-se, que caro bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem. Eu sou é homem.